Essa Janja, ela não tem noção do quanto ela é ridícula e ela faz de tudo pra parecer, porque pessoa que não tem luz própria, mas é invejosa, faz de tudo, mas de tudo mesmo, pra parecer nem que seja um pouquinho, diferente da Michelle. E a Michelle, qualquer coisa que ela falasse e tal, chamava atenção, porque uma pessoa que tem respeito pelo próximo é uma pessoa que acredita verdadeiramente na causa e não é uma pessoa que fica a todo momento querendo cutucar alguém, sabe? Ela faz de tudo pela causa que ela defende e pronto. Por isso é que ela se destaca, sem precisar de tanto trabalho. Agora, Janja, essa mulher é tão, mas tão patética, que ela não consegue defender uma causa, que é uma causa, sim, que todos devemos defender de forma séria, sabe? Ela, a todo momento, tenta cutucar o Bolsonaro. Então, olhem esse vídeo onde é um assunto sério, é um assunto de extrema importância, que todo cidadão deve ser contra o abuso de criança e tal, mas olhem como ela conseguiu enfiar o Bolsonaro de alguma forma nessa história. E ela é tão mau caráter que todos sabem o que o Bolsonaro quis dizer com essa frase dele, né? E a mídia tentou distorcer, os inimigos tentaram distorcer, mas ela explicou o que quis dizer com essa expressão. Mas a esquerda, eles não estão nem aí pro que de fato aconteceu, pro que de fato o Bolsonaro quis dizer. Eles não estão nem aí pra verdade. Eles querem só criar a narrativa deles, pra atacar seu adversário político. Muito importante, né? Olha isso! Ela não podia perder a oportunidade de cutucar o Bolsonaro, entendeu? Não podia perder a oportunidade. E uma mulher que não tem carisma, não sabe se portar, tem que ficar lendo texto feito, tá na cara que ela ficou lendo teleprompter, minha gente. Nunca vi a Michele Bolsonaro precisar vir com teleprompter pra falar com o público dela? Nunca! Porque uma pessoa, uma pessoa descontraída, uma pessoa verdadeira, a pessoa verdadeira não precisa pegar um texto e ler o texto. Não! A pessoa criativa, a pessoa que é espontânea e que trabalha com a verdade, vem ao público e fala do seu jeito. Diferente da Jandia, cara. Olha aí, não, eu juro. Oh, meu Deus! Não aguento dar pra cara assim, né? Estou lendo! O telefone tem retomado o diálogo com a repressão, tem dia. Fortalecendo o Conanda e reconstruindo políticas públicas que protejam nossas crianças e adolescentes. Como diz que sempre, é um importante canal de denúncia. O vídeo passa longo demais. Gente, no site do Ministério dos Direitos Humanos, você pode obter todas as informações de como ajudar a combater e conscientizar sobre esse assunto. Vamos lá, vamos botar o link aqui do site dos Direitos Humanos, do Ministério. E por quê? Porque é fundamental garantir que nossas crianças cresçam com dignidade e se desenvolvam em um ambiente seguro e saudável. Vem você também fazer parte dessa rede. Vem você também fazer bonito. Ai, gente, juro. O vídeo parece que tem mil, mil horas. Porque, assim, é uma coisa desesperadora. Era um vídeo verdade nessa mulher. Como podem falar que essa mulher tem carisma? Quer ver em verdade? Gente, é tão fingida. Assim, ela é tão, sabe? Não parece uma coisa real. Mas o melhor de tudo foram os comentários. Que ela achou que ela ia arrasar aí, tentar lacrar pra cima do Bolsonaro. Mas só liga uns comentários. Como pode brincar com um assunto tão sério? Que Deus tenha misericórdia de ti, mulher. E o que o governo Lula está fazendo para combater isso? Seria interessante você expor isso. E não ficar falando besteira. Ah, faltou maturidade e respeito. Excelentíssima primeira dama. Que é falta de classe. Aliás, tudo que é falta nessa senhora é classe. Que é chamar atenção. Pois já chama atenção com essas roupas ridículas e o posicionamento. Aí outra. Desnecessária. Aí outra. Com carinha de vômito. Aí. Larga a mão de ser ridícula. Que nasceu Janja. Nunca chegará a ser uma Michelle. Dona Irene. Não esqueça Bolsonaro nunca. Você jamais chegará ao nível de uma primeira dama. Jamais será uma Michelle. Então, parem de defender banheiro único. Desnecessária. Não conseguem falar sobre o assunto. Sem ter que ler tudo. Eu achei que eu fosse a única que percebesse que ela lê. Com telepronta, né? Miga, fala sério. Para chegar aos pés de Michelle, falta tudo. Classe. É um estado inerente ao berço. A menina que tentou lacrar. Mas foi patética mais uma vez. Com vocês, a Jandita. A gente tem que ver.